A solenidade começou com a passagem dos alunos pelo portão do batalhão, simbolizando a entrada no curso de formação de sargentos. O curso de formação de sargentos é um concurso a nível nacional. Por ano são ofertadas 1.300 vagas para candidatos de todo o Brasil. Futuramente, esses militares vão poder atuar em áreas como combatente logístico, aviação, saúde e música. São 12 unidades do exército no país que vão oferecer a formação. Em Blumenau, 116 homens participam do curso, que vai ter duração de dois anos. Ele presta um concurso, a partir daí ele ingressa nas nossas unidades de corpo de tropa, que nós chamamos. São 12 unidades em todo o Brasil. E uma delas aqui, localizando em Blumenau. Eles passam um ano nessa unidade, fazendo uma formação básica. E a partir daí, eles seguem para a Escola de Sargentos das Armas, que fica em Três Corações, Minas Gerais. Curso de extrema importância para a capacitação do nosso exército brasileiro. Absolutamente sim. Porque eles são os nossos especialistas. São os nossos principais elos. O sargento é o principal elo entre o comando e a tropa. É ele que faz a parte técnica do exército. São os técnicos que nós temos. Então, são extremamente importantes. FEMI TERRA! FEMI TERRA!